At last, my love has come along. O que é isso? Eu já tô romântico, bebê. Por quê? Por quê? Meu Deus! Não é isso que se diz quando uma pessoa fala que eu tô romântico? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para de ficar passando essa pra mim, por favor. Eu sou Franklin Medrado. Eu sou Suelen Medrado. Na versão... Na versão... Na versão... Que é isso? Não sei qual versão. Vem cá, vem cá. Eu preciso... Vamos conversar. Nós somos íntimos. A gente é íntimo. Não. Então... A gente é íntimo. Não. Deixa eu falar. Durante muito tempo eu falei que Suelen é a entupidinha desse canal. Não macho. Estupiu. Mas foi igual a você. Todos os passos da sua doença... Amigos. Fizeram os passos da minha doença. O apelido de Suelen aqui em casa é Cataratas do Iguaçu. De tanta coisa que tá fluindo, coitinha. Mas olha, hoje o vídeo não é pra falar sobre a poosidade, nem sobre nossas doenças. Hoje o vídeo, na verdade, é pra reagir aos vídeos que você me mandou enquanto estava doente. Suelen não tinha nada pra fazer, só que eu só cagava e deitava. Olha isso. Ah, falou o cagão número um, né? Coisas que eu escuto sendo estudante de medicina veterinária. Eu tenho uma cachorrinha fêmea. Ela já tem três anos. E aí eu queria saber sobre mais a... Sobre a artificial... Não, por aí. Exterminação artificial. Exterminação. Aí eu queria saber... Porque meu sonho é ter uma raça de cachorro que chama Puck. Eu queria saber se tinha como ser exterminação artificial na minha cachorra. Se tinha que ser da raça dela, a exterminação. Ou se eu podia ser uma exterminação artificial dessa raça Puck. Puck nela. Ela é... Os chichos são mestiços. Ela... Se ela é maior que os chichos, ela é meio fralatinha. E aí... Tu queria saber se tava... Pra você ter uma exterminação artificial nela. Da raça Puck. Ou se tinha que ser uma da raça dela mesmo. Porque meu sonho é ter um cachorrinho Puck. O que é a janta? Comida chinesa. Mentira. É, por quê? Sashimi e a que souber. E sobrou. O que é a janta? Ah, e acabou? E acabou. E acabou. E acabou. E acabou. Helen, você achou isso muito engraçado? Não, achei que você ia ficar porque é bem idiota, igual você. Não achei ruim, achei bom. Você demorou pra processar o que sobrou. Olha só, não vem colocar culpa em mim, não. É que o negócio é curto. Eu esqueci. Ô pai. Oi, filho. Minha colega não foi pra escola hoje. Ô filho, o que é que ela tem? Eu esqueci. O que é o nome daquele negócio que toca lá em cima da igreja? Em cima da igreja? Sino? O que é o nome daquele animal que cavou buraco? Que cavou buraco? Tatu? Isso, ela é tatu sino. Papai. Oi, filho. É, sua cara aí. Não ri, eu não... De verdade. Não, eu ri... Curto, imagina. Não, eu ri pela quebra da expectativa. Não é engraçado, é engraçado. É, não é. Pois é, o finalzinho. Não é engraçado. Se ela é meter a... Deixa eu ver o início do vídeo. Vai. É que eu tenho que ler a legenda do vídeo. O ruim desse vídeo é que acaba. Olha, se ela é meter a... Bom pra li, bom pra tosse. Alcelora. Mano, isso aí que é bacana. Bom, viu, Redi Laibo? Acho que a gente quer ver isso. Sabe que enfrente o MC Donat. Pra fazer galinha, que ela vai fazer Grosso Tafanoff. Ah, mano, eu esperava mais. Alcelora. É, faltou mais. Eu tava esperando. Olha o mijão, voltou. Ele tá aqui, você vai embora. Fiu, dá um tempo. Dá um tempo, meu filho, vai. Olha aí, hein. Olha os elementeros. Adotei um cachorro pra cuidar do lugar. O cachorro... Mais uma vez, a gente chega na obra pra trabalhar. Olha como é que tá a miséria do cachorro. Não dá pra confiar mais nos animais. Como é que confia num bicho desse? Parece que morreu. Ô, vagabunda, acorda, filho. Ô, Hulk. Tô nem aí. Hulk. Hulk. Acorda, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Ô, D, gente, você vai ser roubado. Vai roubar até você, rapaz. Rapaz. Aí, com a fofura... Acorda, seu negócio. Não tem como. Não tem como não gostar. Cara, e ele continuou. Acorda, Hulk. Agora, Hulk acordou. Ih, chegou a outra agora. Pronto, Brasil. Agora virou... Agora virou passeio dos felizes. Ela não me já não. Ela não me já não. Ela não. Essa é a fugitiva. Gente, olha o tamanho dessa gata. Ela é muito grande. Essa não é muito... De curtir a... Eu tentando resolver os meus problemas. Ai, agora caiu. É ele. É ele. Caiu. É ele. Ai, muito cotoquinho. Quando alguém me irrita. E eu lembro que tô tentando evoluir espiritualmente. O melhor do Brasil são os brasileiros. Olha o que que o brasileiro tem que fazer pra assistir televisão. Televisão bagunçou, né? O LED não tá prestando. Tá vendo que vocês vão ver. Ó a prova. A prova. O que que eu vou tirar daqui de dentro? Segura bem aqui, Luciana. Tirando a lâmpada. Bora lá. Aqui os LED não tão funcionando, né? Isso é sério? Ou é? Como que ela engana? Bota no LED. Bota no LED. Enquanto não comprar um, né? Tem que assistir, né? Quando... Pô, foi mega inteligente. Gente, na verdade, eu tô achando... Não tem como ser fake. Super top. Ah, tá. Eu tô achando super top. Olha, brasileira que pensou nisso, parabéns. Ela arrasou. Me arrependi, então, de ter me desfeito daquela televisão que tava com problema. Ainda bem que a gente não viu esse vídeo antes. Me arrependi. As palavras têm poder. Nossa, mas tá vazando. Aí só a porra vai explodindo na minha cara. Nossa, mas tá vazando. Aí só a porra vai explodindo na minha cara. Gente, olha só. O que que tá acontecendo com esses novos bolinhos de queijo? Eles tão explodindo. O que que a gente tá colocando dentro? Ah, deve ser o óleo, deve tá estragado. Será que a qualidade da... Sei. Teria ouviu falar de bolinho explodindo? Não, eu nunca vi. Em menos de duas semanas eu vi dois vídeos de bolinho explodindo. Sério? Sempre mantenha o romantismo. Ah, não, gente. Olha que bonitinho. Mesmo brigada, ele trouxe minha comida. Danilo, filha da maniata power. Ah, não, gente. Parece que ela gravou real, assim, tipo... Eu, na verdade... Ah, que bonito. Agora pensou, não certeza que é fake. É. Mas... Mas é... Mas me pegou. Me pegou. Acho que eu vou fazer com você isso. Nem dá, porque a gente trabalha junto. Nem pano de chão tão perdoando mais, kkkk. Arrobar pano de chão. Gente, roubar pano de chão é derrota demais, hein. Olha isso. Você acha que ela anda ali com a varinha, mas que... Pra furtar os p... Né? E vai lá, amor de boa. E foi. Rindo, mas com todo respeito. Té, as manhas não entram, não. Você é a instrução de um profissional. Doce, doce como merda. Esse é bom, esse é bom. Levaram o pé de moleque ao pé da letra. Esse daqui eu já vi, hein. Ai, nossa, gente. Esse daí, gente, isso é sua cara, amor. Esse eu já vi. Eu não tinha visto, não. Eu já vi. Olha. Nossa, nunca mais. Olha que delícia. Aqueles meio tortinhos, então. Ai, não. Ah, olha isso, amor. É aí que... Gente, não dá, não, gente. Pá. Nossa. Hum, olha pertinho do pé. Aí que fica gostoso. Ai, gente. Gente. Dá pra mim, não. É por isso que fica gostoso. Nunca mais eu compro. Às vezes não acredito nos meus olhos. É um cachorro. É, entra num buraco. Da série joias raras do Google Maps. É, uma pessoa andando de bicicleta. Tá, ó. Outra pe... Ixi, mano. Eles vão bater. Por favor, Google. Tem a foto. Tem a foto, Google. Por favor. Vai, vai pra frente. Vai passar o tempo. Por favor, Google. Por favor, Google. Ele está vendo se realmente as pessoas estão gostando das comidas que ele preparou. Eu não consigo fazer isso. Minha tomeia sozinha. Cara, foi... 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 Foi de... Subi mundo. Olha onde ela passando mal. Acho que nem ela esperava. Pela risada dela depois. Não foi fake, não. Não, não foi não. Pareceu muito real. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaram? Então aperta o like e nos siga nas redes sociais. Arroba Franklin Medrado. E arroba Su Medrado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.